Música Fala galera, eu sou a Cris Eu sou o Thiago Nós somos o Unclosed Música A gente trabalha tanto com sintetizadores analógicos Quanto com manipulação de samples ao vivo Eu canto, eu sou cantora, compositora Já durante muito tempo Música A gente passa por momentos bem fortes, bem tensos E também por momentos mais introspectivos, com bastante melodia Música Música A gente está muito preocupado, assim, em passar uma emoção para o público Muito mais do que rotular o nosso som Música Trabalho todo autoral Todas as músicas que a gente toca são novas Música Música Trabalhamos muito dentro de tudo Música Muita música Temos mais de 100 músicas esse ano Bastante material Música 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 A gente tem tido uma resposta muito boa Música Música Pessoal tem apoiado bastante Música 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 Música